Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralhé Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um peru assado. Não galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Yaki galera. Estamos vendo o personagem hoje do Azul para mais uma receita aqui no canal, onde vamos ensinar a vocês como fazer a sopa do esquecimento. Sim, a Midwipe, que no caso seria o wipe total dos seus engramos, as suas estatísticas, zerar tudo. Como vocês podem ver, nós temos aqui alguns pontos pra ser liberado, eu vou liberar aqui só pra mostrar pra vocês. Temos algumas coisas liberadas aqui também, mas são poucas, que eu não liberei tantas, porque como este vídeo é mais focado no tutorial, a gente acaba deixando pra lá, né? A gente usa mais os códigos pra estar facilitando a nossa vida, pra trazer o tutorial mais rápido e prático pra vocês, um vídeo em torno de 3 a 4 minutos no máximo, ok? Então vamos lá pra mais um vídeo pra vocês, não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar a gente na divulgação e bora pro vídeo. Bom, essa Midwipe, ela pode ser utilizada em qualquer ponto de nível, tá? Lembrando que você que está afim de resetar seus pontos, distribuir seus pontos de uma forma mais precisa. Bom, a receita, ela vai utilizar 200 dessa daqui, ó, cara. Eu não tô enganado. Se a receita não estiver errada, porque tem umas receitas aqui no ArcWiki, né? Que no caso é o site que eu uso, não tá muito, muito da forma que era pra estar, mas tudo bem, vamos lá. Vamos ter que utilizar 20 flor rara, né? Deixa eu ver se a flor rara temos algumas aqui, não, deve estar aqui no nosso querido Dodô. E o Dodôzinho, o Dodôzinho virou nosso armário, galera. Não, também não tem aqui, eu vou estar utilizando 20 desse camarada aqui. Vou colocar aqui também. Espero que faltar eu ter perdido as flor rara, mas tudo bem, não tem problema. É, não temos flor rara, galera. Vou ter que estar indo atrás, é isso? Caraca, velho. Eu fiz um monte de flor rara aqui e não tem nenhuma, mano. Ah, meu Deus do céu. É isso aí, velho, cara. Não temos flor rara. Vamos atrás de flor rara e eu já volto. Bom, pessoal, voltei aqui, ó. Vocês podem ver, agora estamos com as nossas 20 flor rara, tá? Pessoal, desculpa aí pelo transtorno. Mas estamos aqui com as nossas 20 flor rara. 72 narcóticos. Vamos ver se tem narcótico aqui ou alguma coisa que eu já preciso estar aqui. Não. É, eu acho que é aqui, só não estou enganado. Ah, vamos pegar aqui já a prime, né? Que no caso seria 24 primes. Então temos 27 aqui. Vou colocar aqui no meu inventário já, pra gente já estar utilizando, né? E agora, 72 narcóticos e 72 estimulantes. Galera, eu vou pegar 100, um pack de 100 logo. Que boa. Então é isso daí. Agora vamos na nossa panela, né? Vamos dar, transferir all itens e vai fazer. Até a arma vai cozinhar aqui, cara. Vai ficar uma arma deliciosa. Pronto. Já temos a nossa sopa aqui. Vou pegar tudo de volta aqui, pra nós depois colocar na geladeira. Bom, como vocês podem ver, essa sopa aqui, ela faz com que você esqueça tudo, né? Tudo que você, vamos dizer assim, tem, você vai esquecer. Então eu vou colocar aqui, vou colocar aqui e vou comê-la. Pronto. Engrama removido, removido, tudo, tudo que eu aprendi e tal, 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 tal. Mas lembrando que todos os pontos disponíveis não somem. Então eu tenho 81 pontos pra estar gastando. Pra mim já distribuir automaticamente da forma que eu queira, tá ligado? Olha lá, tudo fica normal aqui e tal. Olha lá, vou distribuir o ponto da forma que eu queira. Olha, eu vou deixar aqui, por exemplo, com 350, vou deixar minha vida aqui quase pra morrer aqui, vou deixar com 500 de vida. Vou deixar aqui com estamina à vontade, vou deixar aqui com oxigênio, comida e assim por diante. E aí é só liberar o que eu preciso. Então, quer dizer, automaticamente você fazendo isso, você fica com todos os seus pontos disponíveis, só que reseta tudo. Isso daí é bom pra você distribuir de forma que você possa melhorar aquilo que você não tem. Por exemplo, ah, eu não tenho engrama metralha da torreta automática, meus pontos acabaram, eu cheguei no level máximo. Isso daí, essa sopa, ela é boa pra você estar fazendo esta parte aí, ok? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito, se inscrever no canal de metralha. Tamo junto, é nóis, valeu, metralhame, com mais um vídeo pra vocês e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.